É no Coração de Braga que encontramos uma das casas mais antigas de Braga, a Casa Clemente, antigamente localizada numa grande loja em São Vítor. A sua especialidade é o mercado de antigos religiosos, que fazem parte da cultura local. Vamos conhecer a história desta casa pela voz do Sr. Manuel Velhas, o proprietário. Foi fundada em 1852 pelos Srs. Clementes, daí o nome Casa Clemente. Depois, entretanto, foi havendo alterações ao Pacto Social. Fizeram parte de vários nomes, Ilha Verdes, Irmãos Gonçalves e agora a partir de 1996. Foi quando assumi a nova empresa e estamos a exercer a atividade. Com o nome atual de Casa Clemente, a Autentico 2. O principal negócio da Casa Clemente são os artigos religiosos, nomeadamente imagens, brindes, mas tudo ligado, digamos, à religiosidade, e neste caso católica. Entretanto, vamos fazendo outras atividades de restauros, são serviços que fazemos fora e que subcontratamos. O nosso público-alvo são aquelas pessoas que, digamos, seguem a religião católica, fundamentalmente. Depois temos o clero, que funciona, as igrejas, as irmandades, confrarias e o público em geral. Depois temos o naturismo, temos a questão dos brindezinhos, das lembranças. O forte do nosso cliente já é um cliente maduro, digamos assim, já é de meia-idade, o grupo etário, o mais velho. As peças que vendemos mais são realmente imagens religiosas, nomeadamente a Nossa Senhora do Sambém, que é um ícone importante aqui na nossa cidade. Depois, Fátima, tudo o que é relacionado com Fátima, imagens, textos, cruzes, cruzinhas, tudo isso, se vendem com mais regularidade. Depois é na generalidade, é o Santo António, é o São Pedro, é o São João.